O Alvaro Henrique aqui de novo, outro dia dedicado a responder as perguntas de vocês. Eu recebi aqui uma mensagem maravilhosa do Hilton Júnior, ele aderiu ao diário há poucos dias, não pegou desde o começo, mas escreveu uma mensagem onde é muito boa para a gente esclarecer exatamente o que é meta, a coisa mais importante. Lembrando, o estudo musical consciente que te evolui, o que até a gente chama de prática deliberada, ela não é simplesmente uma penitência que você paga algumas horas. Ela é o cumprimento de metas. Você está em um determinado local, você quer ir para outro. Para você chegar lá, você tem que cumprir algumas metas. Você cumpre as metas e chega lá. É isso. Estudar música. Só que é muito importante ter essa clareza do que são metas. Então a mensagem do Hilton teve muito a ver com isso. Ele começou colocando como meta da semana criar o hábito de estudar duas horas por dia, verificar no repertório as músicas e elencar as fases em que ele está trabalhando cada uma delas. Essas duas coisas não são metas. Eu entendo colocar isso no diário. Eu também coloco no meu diário, eu mostrei para vocês na primeira vez que eu falei do desafio das duas semanas. Eu acabo colocando no meu diário de estudos coisas que não são metas, que não tem a ver com estudo de violão. Simplesmente porque eu estou sempre olhando lá e eu levo muito a sério. Então se eu colocar em outro lugar, eu acabo não fazendo. Colocando no meu diário de estudos, eu faço. Então colocando essas coisas no seu diário de estudos para deixar mais firme, para aumentar o seu compromisso, é bom. Mas não são metas. É importante deixar claro isso. Aí em seguida ele falou de memorização, de duas obras. Então, mas sobre memorização, uma coisa que eu queria dizer é que assim, quando você coloca memorizar, sessão tal de música tal. Isso está muito perto de uma meta. Mas não chega a ser uma meta totalmente. Ou pelo menos não a meta ideal. Pelo seguinte, a boa meta, ela cria um caminho, ela cria uma trajetória, ela mostra a trajetória perfeitamente. E ela pode ser medida. Ela tem que ser acompanhada de números. Uma meta como memorizar a parte B de uma música, ela só me permite dizer se foi cumprido ou não foi cumprido. É o tipo de avaliação binária. Sim, não. Preto, branco. As avaliações binárias, algumas vezes, são inevitáveis. Mas, quanto mais você puder evitar, melhor. Porque as avaliações que você pode, as metas que você pode medir, são as que você consegue quebrar em metas menores, com tranquilidade. São as que você consegue criar uma trajetória para cumpri-las. E a gente pode transformar isso numa meta, por exemplo, colocando limite de erro de memória, usando jogos de controle, como o Paga 5. Você estuda um tempo e aí põe a prova, se você assimilou aquele conteúdo. Se você acertou naquela momento de pôr a prova, você venceu a sua meta, beleza? Se não, você tem que pagar mais 5 minutos de estudo naquele trecho musical, até pôr a prova novamente. E também, memorização, outra coisa que eu acho bastante relevante sobre memorização é o seguinte. Eu acho que memorizar uma obra é como pular de paraquedas. Ninguém pula de paraquedas sem um reserva. É importante você criar camadas diferentes de memória. Algumas estratégias vão servir melhor para você do que outras. Então é importante testar algumas. Algumas estratégias boas para você testar. Falar e cantar em voz alta as notas. Realizar uma breve análise da partitura para tentar encontrar padrões. Então, por exemplo, você pode encontrar lá um padrão. Ah, isso aqui é o arpejo da tônica. Opa, agora ele fez um arpejo da dominante descendente. Então, uma informação que continha 16, 20 notas, você exipa em duas informações. Isso ajuda muito a memorizar. Se imaginar tocando, de preferência de olhos fechados, imaginando as duas mãos tocando o instrumento. É uma estratégia de memória muito forte. Tornar cada vez a leitura da partitura mais difícil. Então você vai deixando a partitura cada vez mais distante, vai piorando a luz. Enfim, você vai se forçando a se desvencilhar da partitura. Ou você transformar a música numa história. Mas é muito importante. Nesta história, os personagens, os cenários, os eventos, têm de ser acordes, notas, sessões da música. Então você pensa assim, ah, eu estou imaginando que eu estou cavalgando no bosque. Isso não ajuda muito a memória. Mas ajuda muito a memória você pensar, por exemplo, eu começo uma subida num trampolim. Quando eu chego no mi, eu desço num toboágua. E aí esse toboágua me deixa até eu se grave. Então eu já estou criando uma memória. Usando nota, ancoradas às histórias. Com notas, com acordes. Você consegue fazer essa história gerar algum padrão de memorização. Ele também falou aqui, leitura. Ele colocou aqui assim. Leitura, aí colocou a música. Cinco compassos por dia, recapitulando. Já visto todos os dias. Então, faltam números. O verbo também é um verbo que pode ser melhorado. O que é ler? Então, se você toca a primeira nota, a última nota, com um ritmo falho, mas todas as notas certas, é leitura ou não é leitura? Se você toca o ritmo perfeito, mas não acertou todas as notas, é leitura ou não é leitura? Qual a velocidade dessa leitura? Qual o andamento do metrônomo? Qual o limite de erros? Então, é importante colocar esses números, especialmente velocidade e limite de erros. Aí ele colocou aqui, aumento de andamento. Enfim. O que é aumentar o andamento? Qual que é o andamento atual? Para qual você quer ir? Qual o limite de erros? Você pode aumentar o andamento, mas aumentar o número de erros. A meta foi cumprida ou não foi cumprida? Você fala só aumentar o andamento. Então, se você toca mais rápido, mas errou mais, sua meta foi cumprida. Só que você realmente quer tocar errando? Então, é importante colocar mais números, restringir mais. Limite de erros, a velocidade que você está, a velocidade ideal. E assim, especialmente velocidade, são as metas mais fáceis de mensurar e que mais criam esse caminho. Porque se você coloca aumentar a velocidade de 100 para 138, cara, eu sei que eu tenho 104, 108, 112. No caminho, já está lá, já criou o meu caminho. E aí, quando eu falo assim, aumentou a velocidade, aí eu realmente aumentei. Digamos que eu até mantive sem nenhum erro. Mas, eu não sei para quanto que eu aumentei. Ou, eu ainda não aumentei para o que eu quero. Mais uma vez com aquela meta. Sucesso, fracasso. Branco, preto. Sim, não. Agora, se eu chego assim, estou em 100, quero ir a 138. Consegui ir até 116. Poxa, isso me diz alguma coisa. Significa, por exemplo, que eu consegui evoluir 16%. Não consegui evoluir 38% no meu primeiro dia. Qual foi a estratégia que eu usei? Outra estratégia, será que me permitiria chegar aos 38%? Deixa eu experimentar aquela outra estratégia. Então, entende? Por isso que é muito importante a meta ser acompanhada do máximo de números possível, para a gente poder medi-la, alferir. E tudo que a gente mede, tudo que a gente controla, tudo que a gente verifica, a gente pode melhorar. Se eu consigo dizer que de 100 até 116, com uma determinada estratégia, de, por exemplo, tocar 3 vezes certo, e aí eu subo para mais 5%, só me permitiu chegar a 116, será que se eu fizer uma outra estratégia, então, por exemplo, tocar uma vez muito lento, uma vez a 69, com muita tranquilidade, com muita segurança, e experimentar dobrar logo em seguida, será que eu consigo assim? Ou então, se eu não conseguia 138, depois eu faço com o alvo a 120, então faço a 60, com muita tensão, fortalecendo a minha memória, dominando os movimentos com calma, e depois tentando dobrar, indo para 120. Será que eu chego mais perto do 138 do que indo de 4 em 4, de 5 em 5%? É só assim que a gente vai saber, é só assim que a gente consegue criar o nosso autoconhecimento. Então, é muito importante, quanto mais preciso, quanto mais números, melhor. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado, Wilton, foi a melhor participação que a gente teve até hoje. Você me mandou fotos do seu diário também, eu até reduzi um pouco as suas dúvidas, te respondi aqui no grupo do Facebook, e se você quiser também mandar fotos do seu diário, mandar as suas perguntas, eu estou aqui para te ajudar. Até o dia 9 de dezembro, depois do dia 9 de dezembro, aí eu já tenho outras prioridades. Então, aproveite muito bem esse período até o dia 9 de dezembro, que eu estou bem motivado, bem dedicado a te ajudar.